Você se apagou. Agora é a minha vez. Eu já disse que você não precisa fazer isso. Você quer fazer o favor de garar essa boca. Pedro. Como? Tudo bem? Como é, seu Tecron? Muito bem. Me disseram no cais que o Miguel veio pra cá com a minha nora. É, os dois estão lá dentro, mas eu tô achando. Vai lá, Pedro. Vai conhecer sua mãe. Isso é apenas um adiantamento pra você ir se virando até receber o resto dos meninos. Pegue. Mas antes me prometa que não vai procurar o Pedro. Eu preciso de tempo pra preparar a cabeça do meu filho. Me dá logo essa droga nesse cheque! Você é o Pedro, não é? Fernanda, é melhor você ir embora. Eu tava tão ansiosa pra falar com você. Fernanda, você já tem o seu cheque. Vai embora. Eu tenho tanta coisa pra te contar. Nos deixe em paz, Fernanda. Vai embora! Vai embora! Pedro! 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 Você disse pro teu patrão que eu não preciso do dinheiro dele. Não foi pra isso que eu vim aqui. Olha só essa caixinha, viu? Bonitinha, né? Muito bonitinha. Você quer? Vou perguntar o preço? Pergunta. Oi. Oi. Quanto é essa caixinha? 15 reais. É ela, não é a avó? Aquela é a tia Fernanda. Fernanda, não lembra de mim? Eu sou a Leninha. Aconteceu alguma coisa com você? Leninha? Venha cá! Venha! Eu só tava tentando te proteger. Você viu como é sua mãe? Ela é uma pessoa... Uma pessoa má, ambiciosa. Para com isso, Miguel. Eu só tô dizendo a verdade, pai. Não se fala assim de uma mãe pra um filho. Nunca. Agora, vai embora. Sai daqui. Não se fala assim, Pedro. Vamos, vamos. Venha oferecer um sorvete pro seu avô. Vão nascer flores nesse chão. O quê? Fernanda. As lágrimas que correm de seus olhos... Vão fecundar esse chão seco. E dele vão crescer flores lindas. Rosas. Violetas. Mimosas. Eu não tô bem, Rubinho. Deixa eu ficar sozinha. Deixa. Ué. Mas tem alguém aqui? Eu só tô vendo você, Fernanda. E o Rubinho? O Rubinho não é ninguém. E o Rubinho não é ninguém. É assim. Não fala, Rubinho. Ah, então... Então você acha que eu sou alguém? Sabe que você é a primeira pessoa que me diz isso? Eu pensei que eu fosse uma sombra. Um reflexo do tempo em que você me amava. Eu não aguento mais ouvir nenhuma acusação hoje. Se eu soubesse o que acabou de acontecer comigo... Pronto. Caluda, Rubinho. A gentil senhorita aceita dar um passeio comigo... pelas praias de Porto do Céu? Não, deixa eu ficar aqui quieta no meu canto. Não, não. Olha pra mim. Responde sinceramente. Você tem alguma coisa a perder? Não. Nada. Eu não tenho nada a perder. O que é isso? Seu cheque. A Fernanda não quis. E olha que era uma bela grana, hein? Ela não aceitou. Rasgou na minha cara. Não tem problema. A gente tá aqui pra isso mesmo. Sabe, Miguel? A Fernanda tá muito mudada. Se fosse antigamente, ela não teria rasgado o cheque. Ou então teria feito nós dois engolir os pedaços. Ela não. Ficou completamente desesperada. Tá bom, avó. Precisa ficar desse jeito. Pode dar logo a bronca, vai? Para logo, avó. Às vezes eu tenho vontade de torcer o seu pescoço, sabia? Então torce logo. Eu não ia me sentir pior do que eu já estava sentindo. Vó. 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 Vó, a senhora tá chorando, vó. Meu Deus, não fica assim. Vó, nunca vi a senhora chorar antes, porque nunca se sentindo bem, né? Quer que vó pegar um copinho de água com açúcar? Quer? Eu vou pegar. Sua irmã... Sua irmã acha que eu sou um monstro. Uma criatura sem coração, incapaz de perdoar a própria filha. Mas eu juro, Natália, juro. Ninguém sabe o quanto eu amei a Fernanda. O quanto eu sofri em silêncio esses anos todos. E como dói. É meu lençinho. Eu amava a Fernanda. Cheia de personalidade. Teimosa. Voluntariosa. Exatamente como eu fui quando eu era criança. Depois... Depois... Depois, mais tarde, já mocinha. Romântica. Tola. E apaixonada. É... Oh, meu Deus. Eu avisei tanto, tanto. Eu disse a ela... Olha, minha filha. Não faça o que eu fiz. Não se deixe levar pela paixão. Porque o amor é... Só traz frustração, tristeza e infelicidade. Vó, a senhora me deu o maior susto. Eu acho que eu nunca vi a senhora chorando antes. Mas eu choro, sim. Por incrível que pareça, eu também sou humana. Paro sozinha. Eu não quis dizer isso, vó. É, mas a Leninha, outro dia... Me acusou de tentar transformar vocês em duas solterodas. Ela não disse isso diretamente. Mas eu sei que ela pensa que eu ajo assim por egoísmo... E por sensibilidade. Não, vó, não é isso. A Leninha, ela às vezes... Não, escuta, escuta. Eu sei. Eu sei que controlo demais a vida de vocês. Exagero até. Mas é por medo. Medo de que vocês sejam tão infelizes no amor quanto eu fui. De caírem na armadilha de uma grande paixão. Vó. Sabe uma coisa que eu nunca entendi? A senhora gosta do vovô Aníbal. O vovô Aníbal gosta da senhora. Por que vocês se separaram? Eu sempre gostei muito do Aníbal, mas nunca o amei. Ele sempre soube disso. Sempre. Mas... Mas então... Quem é essa paixão, vó? O grande amor da minha vida. É. Quem foi, vó? Antenorra. O grande amor da minha vida. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto